Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixa o likezinho, gente, deixa o like, você caiu aqui do YouTube de paraquedas, digitou ali no YouTube, no Google, apareceu o Warframe, gente, tem vídeo todo dia, olha que eu tô cansado, hein, caramba, meu, a gente tá no Babyframe agora, vou até procurar aqui, pra você saber que a gente tá fazendo aqui um vídeo, pra quem é iniciante, é uma série especial chamada Babyframe, cara, e aqui é o seguinte, ó, Babyframe, então na versão, já, vamos pro capítulo 57, você tem ideia disso? Rapaz, hoje que eu fui farmando o dia inteiro, mas depois vão ver no vídeo de tarde, o que que eu andei fazendo, gente, pelo amor de Deus, é o seguinte, não custa nada se deixar o like, assim, o canal subindo, né, vamos lá, tamo com quase 7 mil pessoas, com 10 mil pessoas, a gente vai ter live, tendo live, você vai ter mais conteúdo, tendo mais conteúdo, vai ficar mais fácil a sua vida pra você farmar, então eu vou ficar aqui, igual um louco, publicando vídeo pra você, que é pra você, cara, pra você aprender a jogar o Warframe, e não penar, e não passar como eu passei, beleza? Então, vamos fazer um acordo? Deixa um likezinho, aperta o sininho ali, tem lá o vermelhinho, se inscreve no canal, aperta o sininho, pra receber as informações, cara, todo dia tem vídeo aqui, beleza? Hoje eu vou mostrar o seguinte, vamos mostrar o seguinte, cara, hoje, eu tô cansado, tô cansado, mas assim, ó, vamos lá, ânimo na bagaça, vamos lá, seguinte, vamos lá, Hoje eu vou ensinar como farmar a Sarin, Sarin, a rainha tá chegando, rapaz, a rainha tá chegando, você não tem ideia que essa bichinha já me deu de platina, você vai ver, ó, sem dúvida nenhuma, a minha preferida, a rainha é aqui, ó, essa aqui, ó, Sarin, vocês vão ver, calma que vocês vão ver, Comprei o diagrama dela aqui, ó, gente, tá vendo? 35 mil de crédito, e vocês estão percebendo que eu tô com as cores diferentes, no próximo vídeo eu vou explicar porque que eu consegui deixar as cores aqui, tá, gente? Assiste o próximo vídeo que vai ser imperdível, é platina, Warframe, Warframe e platina, é platina e Warframe, certo? Vamos lá, como tá aqui, ó, na Forja, na Forja, opa, tô me perdendo aqui, Que agora são, nossa, tá bem tarde, eu tô gravando um vídeo pra vocês, né, gente? Eu podia estar dormindo, tava quentinho, tá mó frio em São Paulo, hoje tá frio aqui, viu, gente? Ó, seguinte, vamos lá, Sarin, Sarinzinha, cadê tu? Aqui, ó, certo? Já peguei as três partes pra adiantar, tá? Porque você tem que ter o, ó, o neurovisor, o sistema chassis, tá? Já tá fazendo aqui dois dias, né? Então, na, hoje, na, daqui dois dias, na terça-feira, na quarta, lá vai vir a bichinha, brava, você vai perceber, gente, é o seguinte, vou uniformar. Bom, primeira coisa, vamos montar aqui uma corinha, tá? Rapaz, eu tô fazendo umas coisas muito loucas nessa conta aqui. Lembre, essa conta só vai ter Warframe normal, nada Prime, tá, gente? Prime vai ser virar platina pra mim, tá bom? Então, Arsenal, eu posso fazer lá, eu posso fazer lá de Limbo, eu posso fazer lá de Cora. Eu acho que o Limbo vai dar mais trabalho, mas pra vocês vai ser mais interessante, tá? Eu vou de Limbo lá, vamos pegar o Limbo, vocês vão perceber o que eu vou fazer lá. Vamos de Limbo, tá? Vou estar com uma Celtra aqui, não vou entrar em detalhes, vocês podem dar uma pausa aqui, beleza? Pode ser outra arma, tá? Beleza? Vou deixar meu Limbo aqui, ó, com Full Alcance, vou tirar aqui pra não atrapalhar vocês, tá? Já tô com Arkane, já tô com Arkane, por quê? Beleza, vamos ver, já tem os Arkanezinhos aqui, tá, né? Já tem até, já, um Gracie, tem, né? Mas isso aqui não é agora, isso aqui é a pouquinho, beleza? Tá aqui, ó. Essa build de Constituição, quem? Não tem força, tá, gente? Ó, Full Alcance, tá? Duração, eficiência e força, tá? Dá uma pausa aqui, eu já fiz um build sobre isso, né? Tô fazendo algumas outras builds aqui, tá? Ó, Sobrevência, é isso que eu tô montando, Index, que é a build do Limbo Milionário, tiro o Arkane daqui também, que vocês não podem estar vendo com o Arkane agora, o Arkane vai ser um luxo, tá? Um luxo nessa conta, beleza? E o Alcance tá aqui, beleza? Dá uma pausa com o Flowzinho aqui, já ensinei aonde dropar, eu acho que também, talvez o Over Extended eu não ensinei, mas no próximo vídeo eu trago pra vocês a Unifarmacia aqui, tá? Temos aqui o Streamline, tá? Tudo já meio upadinho, tô com um bom crédito aqui, platina, eu tô com platina, calma que vocês vão ver, eu consegui umas platina aqui, é que eu comprei cor, eu entrei no luxo aqui, beleza? Bom, a segunda arma, gente, eu não vou acabar nem usando, tá? Tô aqui com o Macarius, eu pus três formas nela, tá? Vou melhorar depois essa build aqui, tá? E aqui eu coloquei uma Broken War, que é uma arma que você faz tropa na jornada, tá, gente? Nada demais aqui, ela já vem, ó, ela já vem instalada, tá, gente? O catalisador, tá? Isso ajudou bastante, porque aí o que acontece? Não tem forma nenhuma, tá? Nenhuma forma, beleza? Essa vai ser a buildzinha, vamos lá. Eu já liberei praticamente todos os planetas, tá, gente? Então vamos apertar aqui, ó, no ESC aqui. Opa, desculpa, ESC não, vamos aqui em cima, deixa eu tirar o doce falso pra público, mostrar o perfil, né? Então a gente tá aqui, ó, na estatística. E estamos com 239 horas, tá, gente? Lembra que eu falei pra vocês que mais ou menos 250 horas eu teria liberado todos os planetas? Né? Então assim, provavelmente eu já liberei tudo. E eu preciso fazer algumas jornadas, tá? Vamos aqui, ó. Opa, desculpa, aqui na frente. Não tem muita jornada pra eu fazer. Vamos aqui na jornada. Universo... Opa, desculpa, jornada, tá? Então a gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis jornadas, tá? Pra fazer. O resto eu já concluí. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá na navegação. E vai ter aqui um erro. Bom, lógico, você vai ter que fazer o quê? Você tem que ter liberado... Você viu, né? Você veio fazendo aqui, ó. Tava aqui na Terra, Vênus, rodando aqui, liberando tudo isso aqui e tal. E agora estou em Sedna. Já liberei. Só falta... Eu fazer uma missãozinha aqui, ó. Mas eu preciso fazer esse prólogo da Quimera, tá? Beleza? Então vamos lá. Em Sedna, gente, é o seguinte. Aonde vai dropar... Ah, tá, gente. Além de dropar a Sarin... Tá vendo aqui que tem aqui, ó? Presta atenção ali, ó. Ó, Assassinato Nekela, né? De Tayan. Ó lá. Necessários 25 pontos de julgamento, tá? Eu vou ensinar aonde vocês vão dropar o ponto de julgamento, tá? Só que assim... É aqui, ó. Tá? Se eu fizer aqui, ó. É tipo uma missãozinha de arena. Se eu fizer aqui, eu ganho menos ponto. E aqui, mais um pouquinho mais de ponto. E aqui eu ganho... Acho que são 15 pontos, 25 pontos. Eu não sei. E aqui que eu vou fazer, tá, gente? Mas antes, eu quero mostrar o que é o drop dela. Aonde tem a Sarin, tá? A Sarin... Você vai ter um drop que é de uma arma. Deixa eu pegar aqui uma arma de... É uma pistola. Uma pistola que dropa lá nela. Essa aqui, ó. Tá vendo? Tinha o In-Komak. Ela dá um drop pra esse BP, tá, gente? Só que pra fazer esse BP, você tem que fazer duas armas. Essa Komak, tá vendo? Pra juntar, tá? Então vamos lá fazer a missãozinha. A missãozinha é a seguinte, gente. Você vai chegar nessa missão sem mana, tá? Eu tenho que matar 25 bichos. E eu tenho... Como funciona essa build? Eu vou ter que pegar 3 manas. Vou jogar o 4 e o 2. Porque eu congelo eles e saio matando eles lá na... Ó, já tem um grupo aqui, ó. Vai caber mais fácil. Essa missão que tem bastante gente aqui fazendo, tá? Porque dropando esses pontos... Eu já tenho cento e poucos pontos já, tá? Mas quero ensinar vocês a pegar os pontos. O que que vai acontecer aqui? Quem chegar a 25... O time, né? Que é nós, contra o NPC. E a escação forte, viu, gente? Vai entrar aqui assim, fraquinho. O arpa-pa-pa. Você acaba tomando um capote. E eu vou pegar a mana aqui primeiro. Dei, eu vou tomar umas piabada. Não. Eu vou nas mana. Vai ter uns pontinhos azuis no mapa lá em cima. Vocês vão prestar atenção. Olha lá, tá vendo? Um ponto de primeira, um pontinho azul lá em cima. Eu já vou pegar esse ponto aqui azul. Vou esperar que lá não tenha. Eu já sei onde tem. Vai ter que nascer pra cá. Mas eu posso fazer o que, ó. Correr, né? Aqui também nasce mana. E vou... Tipo... Eu tenho que fugir deles sempre e enquanto, né? Enquanto eu não tiver minha mana full. Ó, nasce outra mana ali. Outra mana ali. Vai ser mais um outro ponto de mana. Pelo menos um 100. Olha lá, outro ponto de mana ali. Aqui. Vou sair de novo aqui. Enquanto eu tô vendo que tá com a 4 a 1. Eu tô... Eu fiz isso aí. Mesmo o solo, você dá pra fazer isso aqui, tá gente? Você corre... Como se tivesse amanhã e foge. Olha lá, pega mais essa mana aqui. Aqui já vai dar, ó. Vou aqui apertar o 4. E o 2. Estátua. Já mais o outro deles, ó. Mata aqui. Vamos lá. Vendo? Sai matando, ó. Vou sair matando eles aqui, ó. Só esperar. Olha lá, tá aqui. Opa, pega 2 de novo. Congela. É. Ó, já tem aqui, tá vendo? Aí que eu venho. Mais mana. Decide mana. Já decide mana. Vou pegar um pouco mais de mana aqui em cima, tá vendo? Aí vou usar o 4 aqui. E o 2 de novo. Pra congelar eles, tá vendo? Congelou. Tá no limbo. Lançou, entendeu? Olha lá. O ponto vermelho, ó. Presta atenção. Ele em cima, ó. Tá 13, gente. Ó, aqui, ó. 13 barra 1, tá vendo? 13 contra 1. Então, nosso... Meu time matou 13 vezes. Tá? E eles vão matar no 1. Nossa, esse aqui tá... Esse aqui tá... Executor, não tá morrendo? Opa. Mais aqui. Eu joguei um pouquinho... Tem área pra jogar um pouquinho mais pro meio, mas tá bom. Olha lá. K17 é 1. Ficou fácil, olha lá. Esse aqui vai matar na peixeira. Sozinho também você faz, tá, gente? Olha lá. 19 a 1. Ficou fácil, né? O limbo entra aqui. O limbo não é troll. O limbo joga que eu vou ajudar vocês. Olha lá. Tem aqui também, olha lá. Jogo 2. Espera aí, porque pode descongelar. Beleza. Olha, pra poder garantir, vou jogar o 4 aqui. Tem um bicho que joga... Isso aí é um inimigo que joga essa magia, tá, gente? Olha, já vou rachar você, maldita. Você tá... Vamos ver. Tem mais um aqui, olha. O limbo... Souber no jogo... Souber chegar, gente. O limbo. Opa. Acabou minha munição. Agora é o seguinte. Vou lá pegar a munição. Essa aqui, olha. Já ganhamos, né? Precisa. Até que foi moleza. Olha lá. 25, uma vitória, tá? Então o que a gente ganhou? A gente ganhou esses pontos de julgamento, tá? Vai fazendo aqui. É bom se você vir mais em grupo. Fica até mais fácil pra ajudar vocês, tá, gente? Agora é o seguinte. Eu vou montar uma outra build. Porque o limbo, pra matar aquela bichinha lá, não é bom, tá? Ele é troll. Vão te xingar. É só pra fazer aqui, tá? Eu vou sair aqui. Não, filho. Desculpa, mas eu já tenho pontos de julgamento. Bastante. Tchau. Não sei se você gostou de... Você gostou, Diego, que o limbo... Mas se a 10 tava fazendo lá, né? Então é o seguinte. E eu vou trocar agora tudo, tudo, todo o meu set, tá? Vamos aqui pegar a Cora. Você pode ir contra o personagem, tá, gente? Aí vai de gosto. É o seguinte, gente. Presta atenção nesse macete. Tá vendo aqui? Uma Rubico. Tá sem nível. Sem nível. Tá aqui, ó. Nível, tá? Vou aprimorar aqui. E eu vou... Só pra poder judiar do bichinho, ó. Vou tirar tudo aqui, ó. Só vou deixar essa aqui, ó. Olha lá. Munição máxima, certo? Olha lá. Tem nada aqui. Nada, nadinha. Vocês vão entender o porquê, certo? Aqui, vou deixar essa Acarius. Aqui, na Cora, eu vou deixar a Cora de alcance. Vou tirar aqui pra não atrapalhar vocês, tá? Quem não tem o Arcane. Pra falar aqui. Mas o Dan, você tá usando o Arcane. Sim. Tá aqui. Show de alcance, tá? Então, tá aqui a Corinha, ó. Alcance 265, tá vendo? Duração, tal, tal e força. Show? Vou também tirar o Adaptation, porque muita gente não vai ter o Adaptation. Vou tirar. Vou sem, tá? Vou tirar assim, ó. Vou dessa maneira aqui, ó. Tá? O Adaptation, eu paguei 20 platina. Mas eu vou mostrar onde farmar, tá? Então, se você esquece o Adaptation, posso colocar o Vitality aqui, ó. No lugar. Show? Isso vocês vão ter, tá? Beleza? O resto, nada tão difícil, tá, gente? Vamos ver que eu posso tirar aqui. Posso tirar essa Aura aqui? Talvez vocês não tem essa Aura. Vou tirar aqui, ó. Pronto. Dessa maneira aqui. Beleza? Tá mais simplesinha. Opa, bati no microfone, tá? Show de bola? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? E tamo com o Biquinha, sem dano. Tá? Tamo com o Broken Walk, você virou lá. E vamos lá. O que a gente vai fazer, gente? Vamos prestar atenção na dica. Tá, vamos lá pegar a missãozinha. Então, tá vendo aqui, ó. Então, vai ser aqui, ó. Tá vendo? Assassinato, tá? Sempre vai ter time, tá, gente? Sempre tem gente, ó. Sempre. É difícil. Porque a Sarin não é fácil de farmar, tá, gente? Eu tava farmando ela. E aí, como fazia muito tempo, eu não sabia qual que é a parte mais complicada. Acho que é o sistema. O gringo, que começou a gritar. Oh my God! Oh my God! Ele pegou a parte da... Acho que ele fez lá, não sei quantas vezes. Eu não sei quanto. Mas eu consegui pegar as três partes de primeira. Fui lá três vezes pegar as três partes. Vamos ver se foi sorte. Seguinte, aqui, ó. Já entrou aqui. Cada um vai ficar aqui. Certo? Ó. Cada um fica num pontinho. Eu peguei a Rubikinho. Sem dano. Só pra quê? Só pra atirar ali, ó. Entendeu? Só pra atirar esse negócio, ó. Eu vou atar com muito o quê, gente? Eu vou atar com muito aqui, ó. Ó lá. Opa! Deixa eu dar um som aqui. Cadê? Cadê? Ali. Agora eu ligo aquele. Cada um faz isso daí, entendeu? Vamos lá. De novo. Cadê? 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 Cadê verde? Ali. Aqui verde, ó. Eu tô fazendo isso. O outro time também... Cada um tem que fazer isso, entendeu? Pisa embaixo na bolinha lá. Pisa isso aqui, ó. Pisa isso aqui, ó. Pisa numa daquela lá. Pera, cada um naquele, ó. E... Atira ali, ó. Vamos lá. Vou atirar esse aqui, ó. Viu? De novo. Vamos lá. Vocês vão estar notando... Por que eu tô colocando... Bastante a quemal de munição? Eu não quero dar dano. Eu só quero destruir aqui, entendeu? Ó lá. Vou atender aqui. Ó lá. Entendeu? Cada um atirou, tá? O que eu agora vou fazer? Eu não vou... Eu não vou usar... Eu vou usar dois aqui. Por enquanto, eu quero uma dois. Vou atacar... Ai! Vou atacar meu dois pra prender a... Biscatezinha. Cadê ela? Ó. Jogo meu dois nela. Tá presa e meto bala. Entendeu? Ó lá. Posso vir também na porrada aqui da peixeira. Tomar uma peixeira. Tá? Tô com dois ativos nela. Tá ficando presa, tá vendo? Agora ela vai pular. Sai daqui, ó. Vai imune, certo? Agora eu volto pra Rubico. Tá? Vai ser a mesma coisa. Cada um vai ficar numa base aqui, tá? E vou atirar ali, ó. Tá? Só que ela vai jogar uns mísseis. O que a gente faz pra não morrer? Aperta o cinco, vira o teno, tá? E ela vai... Ó, tá vendo esse aqui? Esse amarelo aqui embaixo, ó. Vira o teno, tá vendo? E aperta o shift, ó. Opa, tô com o contra apertado. Pra quê? Pra que esse dano aqui não me dê dano em mim, ó. Volto pra cá, tá? Tiro, sai do teno. Pego o Rubico e vou mirar lá. Ó lá, aqui, ó. Tá? Ó lá, foi ali. E agora foi ali. E agora vai ser... Beleza, de novo. Vou tirar a Rubico. E vou esperar a... A... Biscatinha descer. Pula. Vem, vem. Só vem. O dois ativo e... Peguei. Já foi... Dois nela. Tô presa, tá vendo? Ó lá. Dois nela. O dois apertado. Agora, de novo, ó. Tô próxima vez, ó. Tá, vamos lá. Tá com o dois apertado nela, tá vendo? Ela não tem como é sair. Tô indo ficar pulando. Agora vai de novo lá. A gente vai ficar aqui de novo. Troco de arma. Põe o Rubico de novo. Certo? E agora eu vou apertar o cinco. Mesma coisinha. Aperta o cinco. Pra não morrer, ó. Tá? Ela vai soltar aqueles balangandandandela aqui. Cadê? Solta lá. Cadê? Ó lá. De novo, tá vendo? Tá brilhando no chão. Aperta o contra e seguro. Pra não tomar dano, entendeu? Depois que clarear aqui, ó. Já dá. Pira aqui. Pega o cinco. O biquinho ali. E pá. Opa, acabou. Acabou minha bala. De novo ali. E... De novo ali. E... De novo ali. Show. Tá vendo? Agora troco de arma. Apertei o F. Ela desce de novo. E eu vou dar um pulinho aqui. Pra essa maledita não... Vem. 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 Cadê? Já foi, né? Só pra pular. Dois nela. Peguei. Já travou ela aqui, ó. Meu Dros trava ela, ó. Dois de novo nela. Vai morrer. Dois de novo nela. Pra travar ela. E tava metendo bala. Dois de novo. Vem lá, gente. Dois de novo nela. Vem lá. Taca o dois nela de novo. Pra ela não fugir. Cadê? Essa... Vem ali. Dois. Vem lá. Foi? Morreu. Vem. Morreu. Quem que morreu aqui? Ah, nunca a gente pôde. Ah, vambora. Cadê? Aí que matamos ela, entendeu? Segredo. Ficou aqui, vocês viram, né? Apertou a Rubikinho. Não tem dano nenhum a Rubikinho, tá? Lá, level zero. Só pra poder fazer... Porque você viu lá. O que acontece? Como a... Tava em grupo, né? E os caras também estavam jogando mais ou menos. Então, aqueles caras perfeitos, mas... O que eu fiz? Eu não tenho problema de munição, tá? Eu fiz a primeira vez aqui com a Celta. Tomei... Acabou minhas balas, tá? Então, assim, você pega a Rubikinho ali... Ou uma e outra Sniper, mas a Rubikinho é legal porque tem bastante bala, tá? Vamos aqui. Vou jogar aqui o dois. E é o seguinte. O drop aqui... Vai ser interessante, gente. É a parte da Sarin. Vamos lá. Né? Pode vir também a... O diagrama da arma, né? Que não é o que a gente quer, mas... O que que veio aqui? Neurovisor, tá vendo? Olha lá. Sarin e Neurovisor. Então, você tem que fazer isso aí até pegar outras partes. Neurovisor, sistema... Oh, veio até esse aqui não tinha, ó. Tá vendo? E vem também alguns mods raros, né? Interessante, tá vendo? Eu não tinha esse mod aqui, ó. E minha Rubikinho subi de level. Subi level 2. Beleza, gente? Ó. Eu vou estar fazendo o trio... Calma. Vocês vão pensar isso depois. Eu tô montando uma Lanca. E vou montar essa Rubikinho. Pra ter as duas armas... Pra fazer trio, tá, gente? Mas isso aqui é mais pra frente, tá? Então, assim... Não esquece de ficar... De assistir o vídeo de mais da tarde. Que ele vai ser interessante pra todo mundo que tá precisando de platina aí, tá? Então, pra finalizar, vamos vir aqui. Né? Vamos lá mostrar a Sarin. Tá? Sarin! Olha lá, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó. Sarin, tá? Neurovisor. Beleza, gente? Ah, e aproveitando assim... Só pra dar um bônus pra vocês, gente. Seguinte. Eu também tô fazendo aqui, ó. O pessoal vai perguntar aonde fazer isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. É o bônus não. Tá vendo aqui, ó? Aposentos. Segmentos de aposentos pessoais. E segmentos de aprimoramento da incubadora, tá? Você vai adquirir isso aqui, gente. Lá no dojo, tá? Do clã, tá? Porque com isso aqui, eu vou conseguir fazer cavate. E com isso aqui, eu consigo nos meus aposentos. E vocês vão ver o que vai acontecer. Beleza, gente? Então, likezinho, joinha. E até mais tarde. Não esquece de fazer um comentário aqui. Deixar like. Vamos fazer o canal subir. Vamo, pessoal? Ah, tem gato aí. Falou, pessoal? Até mais. E like na gata aí. Falou, pessoal? Até mais.